Mude, tente mudar! Cabeça pra cima Olá! Chegou aquele momento gostoso do dia, pelo menos pra mim, e eu acho que também pra você. Momento do nosso encontro aqui no Cabeça Pra Cima, onde podemos falar sobre temas relevantes pro nosso dia a dia. Coisas que instruem, que informam e que também nos edificam a cada dia. Isso é muito bom. E é muito bom saber que estamos abençoando a sua vida. Que a Rede Boas Novas, ela chega até a sua casa, chega onde você estiver, né? E só lembrando que você pode nos acompanhar, não só pela Rede Boas Novas de televisão, mas também pela internet no site www.boasnovas.tv E que aí você pode usar o seu tablet, seu smartphone, seu computador. Mas se nada disso estiver bom pra você, você quiser ver mesmo pela televisão. Mas se não tem um canal da Boas Novas no lugar onde você está, você ainda pode ter a Boas Novas pertinho de você, direto pelo satélite. No nosso site você tem todas as informações pra fazer essa recepção direta. Mas se tiver dificuldade, liga pra gente e a gente vai ajudar você a ter a Boas Novas pertinho de você, abençoando a sua vida. Muitíssimo obrigada pela sua audiência, pela sua oração, pela sua contribuição. Você faz toda a diferença para a Rede Boas Novas, uma missionária a serviço de Deus. No Cabeça Pra Cima de hoje, nós vamos falar sobre um tema que começamos um tema que é efetivamente interessante. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre os sete pecados capitais. Quem sabe quais são, pode elencá-los, mas você sabe efetivamente o que eles representam, o que mais você sabe, além do nome desses pecados. No Cabeça Pra Cima de hoje, nós começamos uma série pra discutir, pra conhecer melhor esses pecados. E vamos mostrar pra você como é que eles influenciam e impactam a nossa vida, o nosso dia a dia. Começamos com gula e avareza. É isso aí, prepare-se. A partir de hoje, no Cabeça Pra Cima, você vai aprender a não pecar. Começamos com o informativo e já já eu apresento os nossos convidados. Os sete pecados capitais são quase tão antigos quanto o cristianismo, mas eles só foram formalizados no século VI, quando o Papa Gregório Magno, tomando por base as cartas de Paulo, definiu como sendo sete os principais vícios de conduta. A gula, a luxúria, a avareza, ira, soberba, preguiça e inveja. Mas a lista só se tornou oficial na Igreja Católica no século XIII, com a Suma Teológica, um documento publicado pelo teólogo Tomás de Aquino. Cula é um desejo insaciável, além do necessário, em geral por comida e bebida. Esse pecado também está relacionado ao egoísmo humano, querer ter sempre mais e não se contentar com o que já tem, uma forma de cobiça. Hoje é um problema de saúde pública. Segundo previsão da Organização Mundial da Saúde, mais de 700 milhões de pessoas no mundo estarão obesas em 2015. No Brasil, 40% da população está acima do peso. De acordo com a Sociedade de Endocrinologia e Metabologia. E a avareza significa excessivo e sórdido apego ao dinheiro, falta de generosidade e mesquinhez. Entende-se por sórdido quem usa meios degradantes e baixos para alcançar um fim. Uma pessoa avarenta pode ser traduzida como uma pessoa egoísta. Uma característica interessante da avareza é que ela, como pecado capital, tem o mesmo sentido da ganância. O sentimento das pessoas tem pouca importância. Só o que interessa ao ganancioso é o que ele pode, subjulgando os demais. Isso aí, queridos. Vocês ouviram o nosso informativo. É incrível, né? Porque a gente vai ver que pecado capital também é um problema de saúde pública. Então, mais do que nunca, é importante da gente falar. Vamos falar hoje sobre gula e avareza. Você vai entender o que são esses pecados capitais e como eles impactam a nossa vida. Para conversar sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio a Ana Paula Camargo. Ela, que é neurocientista e também pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. De novo aqui com a gente. Obrigada. Obrigada a vocês por esse convite. É muito interessante. A gente vai começar essa série. E eu tenho certeza que o público vai se surpreender de quanto ele está inserido. É quanto ele peca. É. Não vou dizer peca, mas quanto ele está inserido dentro desse quadro, né? Desses pecados aí capitais. Bacana. Vamos lá. Está todo mundo curioso. Também conosco hoje a Gisela Pinheiro. Ela que é psicóloga e psicanalista com formação psicanalítica no Instituto Escrita de Freud. Obrigadíssimo por estar aqui com a gente. Um prazer. Obrigada. Isso aí. Falar sobre o pecado, né? Psicanalista. Também falar sobre o pecado capital. Não é. Vamos lá. Vamos entender como esse impacto a cada um de nós. E completa o nosso time de hoje o Renato Maia. Ele é professor de Bíblia do Seminário Teológico Betel. É também pastor na Igreja Batista 15 de novembro em Guadalupe, aqui no Rio de Janeiro. Obrigadíssima, Renato, por estar aqui com a gente. É uma satisfação estar de volta. Espero contribuir nesse debate. Não podia faltar um professor de Bíblia aqui, né? Afinal de contas a gente vai falar de pecado. Como é que faz, né? Tem que ter um professor de Bíblia, né? Então, eu acho que para a gente até começar essa questão do nosso programa, era bacana a gente poder entender o que que são esses pecados capitais. Por que pecados capitais? E aí eu acho que essa pergunta é para você, Renato. É verdade. Eles surgem, na realidade, no século IV. Um autor cristão entendeu e listou oito pecados capitais. Gregório Magno, Papa da Igreja Católica, já na época medieval, ele procura listar sete. E Tomás de Aquino, fazendo a sua organização teológica, ele mantém esses sete, dá outros nomes e tal. Na realidade, para a teologia evangélica protestante, de origem luterana, calvinista, que nós usamos hoje, mesmo os pentecostais dentro dessa origem, nós não usamos essa categoria de pecados capitais ou veniais ou mortais. Para nós, todo pecado é uma falha contra Deus. Mas a análise do pecado, ela é interessante para chamar a atenção do homem quanto ao que ele precisa fazer para agradar a Deus, porque essa é a base de todo o cristianismo. Como eu posso agradar a Deus? Não pecando. Então é uma análise interessante. Mas, na teologia evangélica protestante, nós não categorizamos desta maneira, dessa forma. Perfeito. Não tem um pecado que seja capital, aí no sentido de mais importante, alguma coisa ou venial ou mortal, que a categoria católica romana faz essa distinção específica. Os pecados capitais são, segundo essa teologia, são a origem de todos os outros. E os pecados mortais? E os que não têm perdão? E os outros? Os veniais? Que podem ser perdoados sem necessidade de confissão. Essa é a análise católica romana. Como nós não usamos a confissão, para nós todo pecado gera morte. Todo ele, seja simples, seja pequeno, porque o objetivo da vida é agradar a Deus. Quando você desagrada a Deus, a gente chama isso de, teologicamente, de pecado. É o que desagrada a vontade de Deus. Tudo que eu faço, que Deus não quer que eu faça. E, minha neurocientista? Isso, a gente vê que os pecados capitais, eles tiveram importância durante a história, de forma diferente. Então, assim, agulha e avareza, elas têm inícios muito parecidos, neurologicamente falando. Então, assim, são excessos, desarmonia por excessos. Lógico que depois elas tomaram um quadro psicológico muito diferente, muito distinto. Mas, eles surgiram de uma forma muito parecida. Então, o homem das cavernas, eles tinham uma escassez muito grande de comida. Então, assim, você ter acesso à comida naquele momento, você vê que, durante a história, você vê os relatos, que quando o ser humano tinha excessos, ele tentava guardar o máximo possível. Porque ele não sabia quando ele ia ter a falta de novo. Então, essa tendência criou uma alteração neurológica, né? Então, a gente criou uma alteração para que o nosso cérebro, o nosso indivíduo continuasse ainda perdurando aqui no planeta. Então, assim, por conta dessa alteração é que nós estamos aqui, vivos, né? Porque os nossos antepassados tiveram essa seleção natural e que guardaram não só alimentos, mas guardaram também outras coisas, né? Outros utensílios. E isso depois, com o tempo, isso foi se modificando, né? Então, a gente vai mostrar hoje, a doutora vai falar, certamente, né? Da diferença do que esses pecados aconteceram. Eu acho que o mais interessante é a avareza, né? Porque a avareza, a ganância, hoje, ela é uma coisa até que está na moda, né? Então, assim, o indivíduo, hoje, ele é até incentivado a ser ganancioso, né? O indivíduo que trabalha numa grande corporação, ele tem que trabalhar, ele tem que ser orca rólica, ele tem que trabalhar muitas horas, ele tem que reter muitos bens, ele precisa ter para ser. Então, hoje, a gente tem um marketing positivo a respeito da avareza. E da gula também. Você vê que a maior parte do planeta, você liga a televisão, são programas ligados a alimentos. Você vai aos supermercados, é um marketing muito positivo a respeito dos alimentos, você se alimentar e você se alimentar bem, e você se alimentar muitas vezes e muito, né? Então, a gente, hoje, tem um marketing positivo a respeito desses dois pecados, pecados que já foram, durante a história, muito massacrados. Por exemplo, a gula, ela nasceu desse Estado Romano, desse Império Romano, que se comia muito e que se tinham muitos pobres, né? Ana, mas você acha mesmo que a gente, que o marketing é nesse sentido da gula e da avareza? Eu quero já já que a gente entre no médio do que é como é que o outro, porque, mesmo assim, eu acho que quando se incentiva a busca, a conquista de objetivos, essa coisa toda, não sei se a gente pode colocar isso dentro, como a questão da avareza. E, na verdade, embora a gente viva numa sociedade do ter, a gente tem também identificado, e talvez por isso a importância desse programa, né? Da gente começar a contrapor o ter e o ser, né? Mesmo essa coisa da comida, hoje tem se falado muito na importância de se comer bem, de se comer adequadamente, até vindo aí numa linha de chamar atenção para esse volume de comida que tem trazido tantas doenças para as pessoas, né? Deixa eu até me explicar melhor, Celeste. O que que acontece? O problema não é você ter o marketing de conquistar as coisas, né? O problema todo é a consequência de você não conseguir dividir com o outro. Então, assim, a avareza, o grande problema da avareza é quando você retém e você não consegue dividir. Isso, dentro da história, você vê claramente isso, né? No início, o homem das cavernas tendo, dividindo uma comunidade que se vivia junto e que se dividiam as tarefas e se dividiam os alimentos, se dividiam os bens, né? E depois, quando esse homem vai formando pequenos clãs, pequenas comunidades, você vai vendo o aparecimento do dinheiro, o aparecimento, depois não só de trocas, mas do dinheiro, você vai vendo que esse homem vai ficando ganancioso de forma negativa, em que você não consegue, você não somente trabalha para ter, mas você quer possuir tudo. E aí, sim, entra um egoísmo muito grande. Então, assim... A distorção, né? A distorção, a desarmonia. Então, assim, os dois começam com o mesmo empenho de você possuir para não morrer. E depois, eles veem a distorção dos dois. É isso que a gente vai tratar aqui hoje, né? Que é para a gente saber o limite dessa história e não ter os desequilíbrios, né? Porque isso começa numa raiz e depois isso afeta a nossa personalidade, afeta o nosso dia a dia, não é isso? É, inclusive, né, falar assim de gula e de avareza, dentro de um contexto psicanalítico, dentro do que a gente vê a partir da nossa clínica contemporânea desse mundo, em que os sintomas, né, eles estão aí comparecendo nas formas desses ditos pecados, não é? Então, se a gente pensar bem pela história da nossa cultura, da nossa civilização, enquanto condição de evolução, a gente abordar a questão do alimento, né? O quanto que o alimento tem uma função social de produzir laço, né? Tem essa questão importante. do quanto o alimento está ligado também numa relação muito anterior, de constituição psíquica, de vínculo do bebê com a mãe. Verdade. E o quanto que o alimento, culturalmente, perpassando pela história e pelas culturas, ele também tem aí o seu peso, o seu valor. Então, a questão de se alimentar, ela está para além do que a gente coloca só no alimento, mas da relação que ele causa. E aí a gente vai falar da pulsão. E aí começa a haver, a partir desta gula, um comportamento compulsivo. Algo demais, de um excesso, e que vai desequilibrando, desorganizando o sujeito, né? Perfeito. Perfeito. Nesse sentido, a gente pode até concordar, pode ou deve concordar, né? Que gula e avareza, a gente vai já já entrar no mérito de cada um, mas são pecado mesmo, né, pastor? É, essa análise do homem da caverna, ela é interessante. Porém, a gente não tem base científica para colocar o homem dentro da caverna. Porque nós não sabemos como eram as sociedades, se nós voltarmos há anos atrás. A Bíblia, e a Bíblia deve ser a base cristã para a análise de todas essas questões, ela diz que Deus criou o homem perfeito e bom dentro de um jardim perfeito e bom, com tudo o que tinha, com comida, com tudo o que ele precisava. Então, coloca no pecado original, e esse é o nome que todo teólogo cristão dá, é o pecado original, o pecado de Adão e Eva, a desobediência a Deus, o homem se tornou mal. Esse é o ponto bíblico crucial. A partir daí, a humanidade ficou em rebelião contra Deus. Essa rebelião contra Deus causa na humanidade todo tipo de desvio, entre os quais, principalmente, o desvio contra o próximo. Ele, em vez de amar o seu próximo, ele tem no seu próximo um inimigo. Ele tem na natureza criada por Deus algo que é contra ele. Então, ele passa a destruir a natureza. O ponto principal é que o pecado original destruiu o imago dele, a identidade divina no homem. O homem se torna contra, inimigo. A Bíblia chama mesmo, quando nós éramos inimigos, ele nos amou. Então, nós éramos inimigos. Tudo isso numa humanidade decaída cria todas essas questões de gula, de avareza, de egoísmo, de interesse próprio, de não se preocupar com o outro e destruir o seu próprio corpo. A Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. Ou seja, o corpo é algo que Deus nos deu para nós usarmos bem. E nós usamos mal. Esse é o sentido do pecado. É isso aí. Aí tem a culpa, porque eu sou culpado diante de um Deus que me fez e que eu não consigo agradá-lo. Esse é o sentido. Daqui a pouco a gente fala das soluções. Mas a origem precisa ser colocada nesse sentido, pelo que a Bíblia nos ensina. Perfeito. Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo. Já tivemos aqui uma panorâmica sobre os pecados capitais. Que é melhor que a gente entenda que nós, cristãos, evangélicos, entendemos mesmo como pecado original. Pecado original e não pecado capital. Mas vocês já ouviram a explicação. Vamos para o intervalo e a gente volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim.